Oi pessoal, bom dia para vocês. Mais um episódio de Caminhos do Joá. Hoje nós iremos daqui do Santuário São Francisco até a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, ou conhecida como Igreja de São Miguel, no bairro São Miguel. Então, a partir daqui será o nosso ponto de partida, a Igreja dos Franciscanos até a Igreja de São Miguel. Tá certo? Então vejam bem. O lado de lá é a rua Dom Pedro II. Este lado é a rua Monsenhor Esmeralda. Naquela lateralzinha que tem ali, você indo direto, há uma rua chamada Pio X, aí você vai direto. No outro quarteirão você encontra a passarela e aí segue para a Igreja dos Salesianos, a paróquia Sagrada do Coração de Jesus, que a gente já postou aqui para vocês. E nós estamos dando continuidade aos outros episódios do Caminhos do Joá, para que a gente faça este roteiro maravilhoso, o roteiro da fé. E vamos caminhando, que é a Praça da Igreja, também conhecida como Praça das Almas. Vamos lá, aqui o portão principal. A gente vai sair por ele. Inclusive, é o portão em que vocês sempre, quando chegam, entram para o buzinaço. Então, tem toda essa referência maravilhosa. Mostrando aqui, Praça Monsenhor Juvenil do Barreto, a gente pega aqui direto, tá bom? Mais na frente ali, eu vou explicar para vocês uma coisa. Caso vocês queiram ir para o Mercado Pirajá, é só seguir aqui direto e vai seguindo o gradeado da passarela. É só ir direto aqui, também terá vídeos aqui fazendo este percurso, tá bom? Daqui a gente já vê a Estação Juazeiro do VLT, do metrô do Cariri, bem aqui, ó. E o prédio da Antiga Refeza. Para cá, você vai para o centro, como eu falei para vocês, dá para seguir direto ali para o Pirajá, para o Mercado Pirajá. Mas aqui na nossa rota, nós iremos para a Igreja São Miguel. E aí, ó, você vê aqui a entrada principal da igreja e segue por aqui, ó. Como se você pegasse a reta, tá? Direto. E a gente desce aqui. Caso você esteja de transporte, é só pegar aqui direto, ó, que ali tem uma entrada, tá bom? Aí faz o balão ali e pega esta e pode descer ali direto e também dará acesso. E vamos lá. Ó, estou atravessando aqui a linha. Aqui a estação. E aqui a gente já está chegando na Praça dos Oríveis. Ó, a gente vai na mesma rota, tá bom? Ó, bem aqui. Seguindo pela Praça dos Oríveis. Como eu falo para vocês, aqui a Praça dos Oríveis. Aquela lá das Cacimbas. Praça José Geral da Cruz, ó. Mais lá à frente. Tá bom? E aqui a Praça da Estação. A gente está vindo dali, ó. Da rota, é... Da saída ou entrada dos franciscanos de Juazeiro. Refeza, ali, é... O SAMI, Serviço de Atendimento Médico Especializado. Praça dos Oríveis. E aí a gente segue. Gente, a rua que eu me referi, que vocês podem pegar, é esta. Faz só aquele balãozinho lá. E vem por esta. Novamente, Praça dos Oríveis. Antigo Colégio Virgílio Tavros. Hoje, Escola de Música e também o EGE. Onde faz carteirinha do estudante. Dobrando aqui. Ó, aqui a gente tem a Rua do Seminário. Dobrando aqui, indo direto, você tem acesso ao centro. Então, deixa eu ir mais pra cá. Ó, gente. Indo aqui direto, você chega ao centro. Indo direto, chegando bem ali no portão azul, ó. Vou puxar. Tem um portãozinho ali azul. E dobrando à direita. Opa, dobrando à direita, lá perto do portãozinho azul. Você, tanto chegará ao centro, como no meio do caminho, você encontrará a Biblioteca Municipal. Então, aqui é a Rua do Seminário. Mas nós iremos para a Rua São Benedito. Então, é pela direita. Então, vejam, ó. Vindo ali do Santuário de São Francisco, a gente pega aqui à direita. Se quiser também ir por aqui, pode. É só ir direto e depois dobrar à direita. Mas eu vou achar aqui um atalho fácil. Para que vocês consigam. É bem direitinho. Também se quiser ir pela linha ali, chegar lá na Rua São Benedito, descer, pode. Tem vários atalhos para chegar na Rua São Benedito. Eu, por exemplo, estou pegando aqui a Rua do Seminário. Clima agradável. Clima agradável. Aqui, Rua São Bento. Aqui a Rua São Bento, a rua que corta. Logo aqui na esquina, logo aqui na esquina, tem um ponto de ônibus. Tá bom? Então, logo aqui na esquina, ali no pé de pau, é ponto de ônibus. E aí a gente segue, continua andando. Tá? Ó, passamos a primeira rua. Aliás, a segunda, né? A primeira é aquela lá. É onde a moto está passando agora. Que é a que a gente dobrou para cá. Então, passando aqui a segunda, que é a São Bento. E a gente segue na Rua do Seminário. Tá bom? Aqui agora, a Santa Isabel. Como eu falei para vocês, ó. Lá tem a linha, gente. Se vocês quiserem, é só seguir pela linha também. Mas eu prefiro vir por aqui, pela Seminário. Acho mais fácil. Que é via de mão dupla. Temos agora a Rua do Limoeiro. Mais uma, cortando. Se quiser, também pode descer por ela. Tá certo? Bem ali você encontra uma curvazinha à direita. Mas eu continuarei seguindo ali, para a gente pegar São Benedito. Uma das ruas principais de Juazeiro do Norte. É a Rua São Benedito. Inclusive, né? Lá no terminal, tem ônibus via São Pedro, via São Benedito, via Seminário, né? Tem essas variações. E o via São Benedito, ele vem do Crato, aqui pela Rua São Benedito. Vem do Crato, passa aqui toda a São Benedito e chega lá na Basílica, que é o terminal. Passa pela Praça Padre Cícero, né? Tudo direitinho. Então vejam. Rua São Benedito. Se vocês quiserem pegar a linha, é só descer aqui, ó. Na São Benedito. Eu prefiro este atalho que eu mostrei para vocês, que é a Rua do Seminário. Chegando aqui, dobra à esquerda. E vamos lá. Só mostrando aqui, ó. A gente fez isso. Ah, Tiago, o que acontece, caso eu queira ir, né? Aqui é mão única. Vem de lá pra cá. Então você teria que pegar a outra, a de cima, a Rua do Limoeiro. É onde chega na Avenida Castelo Branco, pra ir pra Arena Romerão, pra ir pro shopping. E aí pra pegar a pista para o Crato, tá bom? Que a gente já se aproxima da igreja. Não muito, mas já tá perto. Mostrar pra vocês aqui uma coisa rapidinho. Que é a plaquinha do roteiro de fé que tem aqui nesse, digamos, polígono, né? Que é chamado de roteiro da fé. Que é praza paticiço, salesianos, franciscanos. Aqui, igreja São Miguel. Vai pro mercado. Aqui ela indica que eu, continuando aqui na Rua São Benedito, eu chegarei na Igreja São Miguel. Se eu quiser ir pra Capela de Socorro, eu pego aqui à esquerda, tá? Ou se eu quiser também ir pra Basílica, eu pego à esquerda. Mas a gente fazendo esse percurso que eu tô fazendo agora, dá também pra chegar lá. É questão de atalho. Então, vejam bem. Aqui tem esse cruzamento. Rua Santa Luzia. Com São Benedito. Prédio do Senac. Certo? Unidade Senac. São Miguel. Aí, se você quiser ir direto aqui, você chega lá na Praça Padrecícero, no centro, no Mercado Central. Tudo direitinho. Se você seguir aqui direto, vai pra Vila Fátima, enfim. Tá bom? E aí, a gente vai seguir por aqui. Ó. Vindo aqui, tem só essa quebradinha. E a gente segue. E aí, a gente segue. Continuando na Rua São Benedito. Que é o Colégio Paraíso. Gente, lembrando que todas essas ruas à esquerda, elas são atalhos, ó. Só como a moto fez agora. Para o centro. Então, caso não queira ir até lá, a igreja. Dobrar. Já conhece tudo direitinho. Só dobrar aqui, na Rua da Conceição. Que você vai para o centro. Bom. Daqui a gente já viu o hospital Maternidade São Lucas. Bem ali. Mas a gente continua na Rua São Benedito. Para chegarmos na Igreja São Miguel. A padroeira da igreja é Nossa Senhora de Lourdes. E o copadroeiro São Miguel Arcanjo. Aqui, ó. Maternidade São Lucas. Só dar uma virada aqui, ó. Mais uma vez a placa de roteiro da fé. Explicando que, dobrando ali na próxima, a gente pode ir ao Mercado Central, Basílica, Capela. E a gente está chegando na Rua São Francisco. Que é a Rua da Igreja São Miguel. E olha ela aqui. Belíssima. Assim como todas as outras. E chegamos, gente. Na Igreja São Miguel de Juazeiro do Norte. Então, aqui, Rua São Francisco. Tá bom? Rua São Francisco. A próxima é a Rua do Cruzeiro. Se você quiser ir para a Praça Padre Cícero. Basta dobrar aqui. Aqui assim. E ir direto. Se quiser ir pela outra rua, sai do mesmo jeito. Na Praça Padre Cícero. Beleza? Então, Igreja São Miguel. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Até o próximo episódio. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Com Nossa Senhora. E com o servo de Deus, o Padre Cícero Romão Batista. E com o serviço. E com o serviço.